Mas que calor, mas que calor, atravessamos o pesado do salário, o sol estava quente e queimou as nossas caras. Alá, 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 Amor, Alá, meu favor, alá. O Salvador vai�ver, o Salvador vai ganhar A Nossa Senhora A água, oh, oh É que se acabou Atravessando Iegato do Sahara O sol estava quente e CEO A água, oh, oh É que se acabou E eu sou o Egito E muitas vezes nosso ver se desce Alá, 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 alá Onde a água saiu Onde a água saiu Alá, 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 alá Alá, 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 alá E eu sou o Egito E muitas vezes nosso ver se desce Alá, 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 alá Onde a água saiu Alá, 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 alá Alá, 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 alá Alá, 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 alá Ai, 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 ai셔 Olveda, alá, 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 alá E eu sou o Egito Você viveu aquilo algo que eu posso dar e correr Trocar o coração da minha sogra Usar o coração de jacaré Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu Trocava o coração da minha sogra Usar o coração de jacaré Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu É, 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 é Dois anos do jacaré É, é, é Dois anos do jacaré morreu Trocava o coração da minha sogra Usar o coração de jacaré Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu Trocava o coração da minha sogra Usar o coração de jacaré Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu É, 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 é Dois anos do jacaré É, 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 é Dois anos do jacaré E é, 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 é Dois anos do jacaré morreu Amém. Pusaram o coração de jacaré, como assim? Sabe o que aconteceu? A pele acima doido e o jacaré morreu Pusaram o coração da minha sogra Pusaram o coração de jacaré Sabe o que aconteceu? A pele acima doido e o jacaré morreu É, 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 é Pusaram o coração de jacaré É, é, é Pusaram o jacaré É, é, é Pusaram o coração O coração, o coração, o coração Foi uma morena que passou perto de mim E que me deixou assim Coração amanheceu pegando o fogo Foi uma larela que passou pra sentir E que me deixou assim Com a larela como a que passa Com sua casa infernal Fechando o bom corpo e a massa Fechando a gente até a mão Coração amanheceu pegando o fogo Foi uma larela que passou pra sentir E que me deixou assim Coração amanheceu pegando o fogo Foi uma larela que passou pra sentir E que me deixou assim Vou me chamar um bombeiro Para esse fogo é bacalho Que seu pão tem cheiro Precisa sair com barba Fogo 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 Coração amanheceu pegando o fogo Foi uma morena que passou a frente de mim e me deixou assim Foi uma morena que passou a frente de mim e me deixou assim Em coração, amor, isso eu pego um fogo, fogo, fogo Corre uma morena que passou pra mim, que vive em descorte Morena boa que passa, com sua carne invernal Deixando a pedraça, deixando a gente atacou Em coração, amor, isso eu pego um fogo Corre uma morena que passou pra mim, que vive em descorte